Estamos de volta e agora vamos conhecer o novo gerente de lazer e entretenimento do grupo Mabu, Gleidson. E hoje nós estivemos lá com ele, confira aí. E hoje nossa equipe, gente, está aqui no Mabu Termas Grand Resort, né, para apresentar para vocês quem acabou de chegar aqui no grupo, né, ele que vai cuidar da parte de entretenimento, lazer, aqui, o Gleidson Santana, gente. Ele que há mais de 24 anos já trabalha nessa área e está trazendo muita alegria aqui para o hotel. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão em casa, tudo bem? Então ele vai contar para a gente que ele já pegou o bonde andando aqui, veio para o carnaval, já teve carnaval, já está em preparação da Páscoa, já também. Mas eu queria que você contasse para a gente dessa energia que você traz aí, que você já está na hotelaria já há mais de 24 anos, já foi lá para o Nordeste também trabalhar e acabou voltando para cá agora, Gleidson? Exato. Eu sou do Nordeste, sou solteropolitano, cheguei aqui na melhor época do ano, para nós baianos, que é o carnaval, uma energia incrível, uma programação fantástica, lindo. Mas e você veio com essa energia toda já trazendo energia, porque quando a gente fala grupo Mabu, gente, é o Mabu, é o Blue Park, é o My Mabu, é cuidar esse complexo todo, né, e cuidar aí de todos, não só das crianças, tem os adolescentes, tem a atração para os adultos aqui também, né? Exatamente. Estamos trazendo uma proposta de entretenimento moderno, onde vamos trabalhar com várias atividades atuais e, acima de tudo, conectando as pessoas. Esse é o nosso grande propósito. E aí o legal aqui do Mabu, gente, como a gente fala, tem atração para todos, né? Para as crianças aí, tem ping-pong, tem a sala de diversão, tem o cinema. Para os adultos aí, a gente também fala que tem a parte das oficinas de churrasco, caipirinha. Então, assim, você não fica parado aqui não, né? Não. Nós temos opções para toda a família, para todos os gostos, para todas as idades. Vem ficar com a gente, vem passar um final de semana, ou uma semana mesmo conosco. É, a gente fala final de semana, mas aqui, gente, é para a semana toda. Geralmente, durante a semana, tem aquelas grandes convenções aqui também, e a equipe de entretenimento tem que estar conectada com esse público também, né, Leandro? Exatamente isso. Onde também temos uma intensa participação de eventos corporativos, desenvolvendo team building, alongamento, aulas de dança, intervenções artísticas, enfim. A equipe de entretenimento não para, independente do público que esteja conosco. É, o legal, gente, que agora estão feitos os dias lindos, é esse calorzão que está. A gente lá no Blue Park, daí a gente tem as oficinas lá que funcionam, que você pode curtir esse entretenimento todo aqui também. Inclusive, os pais com filhos, ou os pais, de repente, podem participar das recriações que tem aqui também. E o Gleides, com a equipe dele, vai organizando. E se você está trazendo o seu evento para cá também, você pode organizar o que vocês querem. Qual que é o entretenimento que o teu grupo gosta, tudo juntamente com a equipe do Gladysson, vai preparar isso aí também, né? Claro. Nós montamos um cardápio de entretenimento que vai atender aos mais diversos públicos. lazer, corporativo, melhoridade, enfim. Nós estamos aqui justamente para atender o nosso cliente da melhor maneira possível. É isso aí, gente, porque a animação é o que não falta aqui no Grupo Mabu. É o dia inteiro com esse sol maravilhoso. E se chover também, a gente tem as atrações, tem como organizar. Tem o cinema, tem a parte coberta também, tem a academia, tem a sala de jogos aqui também, né? Exatamente. Uma grande novidade que foi recém-lançada pelo nosso grupo. Caso chova, tem o que fazer? Tem. Tem sala gamer, tem salão de jogos, tem as atividades que vão acontecer nas áreas cobertas. Entretenimento não para. E essa sala gamer está linda. Eu te vi visitando lá esses dias a sala gamer. Ó, é de deixar qualquer sala aí no chão. Então venha curtir maravilhas aqui, ó. Eu vou deixar inclusive o QR Code aqui na tela, você pode entrar. Entre em contato, faça sua reserva, venha aproveitar. E lá também, você siga eles no Instagram, que eles já estão lá com o pacote de Páscoa. Lá você pode conferir todas as novidades para Páscoa. Seja bem-vindo ao Grupo Gleitson. Muito obrigado. É isso aí, venha você curtir momentos maravilhosos aqui no Mabu Termas Grand Resort, Mai Mabu e Blue Park. Bem, essas foram as dicas aí do Mabu, né, Gleitson? Muito obrigado aí, né? Você pode seguir eles através do QR Code que está aqui na tela. Tem o WhatsApp também, faça sua reserva e garanta os dias maravilhosos aí no Mabu, no Mai Mabu e no Blue Park. Agora vamos com dicas aí das óticas popular. Mar, confira aí. E olha só, gente, hoje vim até aqui Foz do Iguaçu, né? Vocês estão acostumados a mostrar óticas popular aí de Toledo. Mas hoje vim até a Foz do Iguaçu conversar com ele, Gustavo Tramontim, para ele contar para a gente das novidades, as marcas de óculos de sol que vocês encontram aqui. Porque o verão está chegando aí e pede um óculos bonito e charmoso, né? E com preço bom e qualidade, né, Gustavo? Isso aí, bem-vindo, Mauro. Obrigado. É isso mesmo, óculos de qualidade e as melhores marcas você encontra aqui nas óticas popular. Uma coleção fabulosa da Raybantle, de Cabana, Prada, Arnett e muitas, muitas outras marcas. Inclusive, para aquelas pessoas que gostam de pescar, existe aquela lente polarizada que tira a percepção de reflexo de superfície. Você consegue enxergar melhor até o peixinho dentro da água, né? E tem para dirigir também à noite, eu vi que tem uns óculos ali também, né? Existem peças de clip-on que você pode ir trocando, lentes para uso noturno, né? Para quem dirige à noite tem umas lentes especiais, para que o farol dos carros não machuque o seu ônibus, né? Também é lindo, né? Exato. E eu vi que inclusive tem uns lindos, para você que gosta de andar de bicicleta, que gosta de pedalar, tem uns lindos que combinam com o seu capacete e tal. Então é só você vir aqui conferir. A gente está falando um pouquinho da parte de sol também, mas você sabe que a ótica circular é referência quando se fala em laboratório. Porque eles têm laboratório próprio, gente, para lente de grau. Você que precisou óculos aí, até você turista que está para o Foz do Iguaçu, às vezes quebrou óculos, trincou, está precisando de rapidez, qualidade. É que quando você tem laboratório próprio, você pode ter um preço melhor e rapidez, né? É isso mesmo, Mauro. Nós somos referências na região em ótica há quase 50 anos. Em 1976, o grupo Moretti iniciou, o grupo popular faz parte da família, exatamente. Então o nosso laboratório é um laboratório de vanguarda aqui na região. tecnologia, nós conseguimos entregar com rapidez, segurança e com menor preço. Porque nós compramos direto dos importadores da Alemanha. A quantidade, você comprando em quantidade, você tem desconto. E esse desconto, eles automaticamente passam para você, cliente, também. Isso que é o legal da sua ótica popular. Ainda dando para você descontos, parcelamentos, rapidez, entrega. Tipo, na cidade de Toledo, dois, três dias, num dia, de repente, já está lá, dependendo do grau também. Porque a gente sabe que tem uns graus maiores. Demora um pouquinho mais, mas a rapidez é tranquilo. E o legal, você vendo aqui também, é que eles têm um aparelho na loja que vai medindo certinho. A gente que é legal, vocês não entendem. Eu sei um pouquinho, porque como eu já usei muito tempo o óculos, é para você ver o grau certo, o tamanho certo. E esse aparelho mede, dá perfeitamente, né? Exatamente. Quando você vai até a ótica fazer o seu óculos, leva a sua receita, é tomada algumas medidas de altura, distância popular, distância vértice. E nós temos hoje à disposição um equipamento chamado Vision Office X. É um equipamento francês. Nós fomos a primeira ótica do Oeste do Paraná a adquirir um aparelho e a primeira a ter dois. Então, é para você ver como nós gostamos de investir em tecnologia, trazer o que há de melhor e mais moderno para os nossos clientes. Então, isso nos garante a precisão na tomada de medidas e uma adaptação mais segura, mais rápida para os nossos clientes com relação ao uso do óculos. É isso. É muito importante também, né? Quando a gente fala óticas populares, a ótica da família para a família toda, né? Porque a gente sabe que aqui também tem as armações para as crianças, com um grau ali que você pode fazer certinho. Você que, de repente, agora no verão está com dificuldade, mas meu óculos de sol não tem grau, você pode fazer ele também com grau, porque eles fazem aqui também. Tem a Transition também, que é aquela que você está no ambiente, ela está clara, se você sai, ela fica escura, mas são vários tipos. Então, o importante é isso, você procurar um pessoal das óticas populares para eles ajudarem você nessa escolha, porque você vindo aqui tem uma pessoa especializada para ver qual é a sua necessidade, né? Com certeza. E pelo fato de nós termos à disposição esses equipamentos, do Vision Office X, esse Lorne disponibiliza de forma exclusiva, só para quem tem esses aparelhos, as duas melhores lentes do portfólio da Varilux. Varilux foi quem inventou o Multifocal, né? Uma empresa francesa, mundialmente conhecida. Então, aquela pessoa falando, eu quero o que há de melhor no mercado, ela só vai conseguir com quem tem esse equipamento que nós temos. É isso aí, eu sei, porque eu já fiz essa lente para minha mãe, né? A dona Laura fez lá na loja de Toledo, ela fez essa lente aí e está adorando. E ela falando, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, gente, mas meu Deus, o que é essa dor de cabeça? Vamos descobrir, quero óculos. Por isso que você tem que procurar um especialista, fazer o seu óculos certinho. Agora, já não tem mais dor de cabeça, não. Viu só, que bacana. E você também, se está com dor de cabeça, a gente pode ser o grau dos seus olhos aí, né? Então, procure as óticas populares aí, o seu especialista aí também, o seu oftalmologista, que com certeza vamos poder resolver, que aqui vamos resolver, né? Com certeza. Mauro, às vezes a pessoa está com algumas queixas, dor de cabeça, irritação. Pode ser o óculos que precisa ser atualizado, já passou de um ano, um ano e pouquinho, já tem que dar uma olhadinha para ver se mudou o grau. Ou, muitas vezes, uma regulagem, que é o que nós garantimos com os nossos equipamentos. Uma regulagem fina, né? Uma adaptação rápida por conta da tomada de medidas perfeita. É isso aí, tá vendo, gente? Quantas dicas legais hoje aqui com o Gustavo Tramontim. Então, faça uma visita. Lembrando que em Foz do Iguaçu são quatro lojas, né? Cada vez que eu venho aqui tem mais uma, né? Está crescendo a família. Em Toledo tem uma bem no coração da cidade. Tem aqui o Instagram, o telefone, é só você procurar. Gratidão. Obrigado. Eu que agradeço, Mauro. Seja sempre bem-vindo. Com certeza. Adoro aqui, tem um caputino. Aliás, você de casa, passe em uma das óticas populares e tomar aquele cafezinho, que eu garanto. Bem, lembrando aí que tem óticas populares em Toledo e também em Foz do Iguaçu, né? Você pode seguir eles também nas redes sociais, que está aqui em Caracteres. E agora vamos com dicas aí da nutricionista Márcia Paza. Confira aí. Olá, pessoal. Eu sou a Nutri Márcia Paza e a pergunta de hoje é uma dúvida comum, inclusive. Eu estou me alimentando corretamente e estou com dificuldade em perder peso. Por que é que eu não estou perdendo peso? Nós teremos que analisar o que é essa alimentação saudável. Mas, enfim, muitas vezes isso acontece por vários fatores. Talvez a alimentação esteja adequada aos alimentos, mas talvez esteja tendo algum problema com o horário do alimento. Então, nós precisaríamos analisar corretamente o sono desse indivíduo que mandou essa pergunta. Como será que está a qualidade de sono, que é fundamental? Será que também está praticando alguma atividade física? Como que está o gerenciamento do estresse e das emoções? Então, tudo isso impacta. Mas uma questão muito importante, quando falamos em emagrecimento, em perda de peso, é entender que não é simplesmente baixar número na balança. Emagrecer é complexo, é você melhorar a sua composição corporal, ou seja, melhorar a sua massa magra. Então, nós temos que analisar sempre esse todo. Mas a alimentação é fundamental. Só que outros fatores que implicam genética, biotipo corporal. Então, nós precisamos respeitar o nosso biotipo corporal. Qual que é o nosso biotipo? E a genética, como eu falei, ela influencia sim. Algumas pessoas têm mais facilidades em perder peso. Outras pessoas já vão ter uma dificuldade maior, justamente porque a genética está influenciando nisso. Mas a genética não determina o nosso destino. É claro que os nossos hábitos de vida é que vai impactar. Então, analise tudo isso que a Nutri acabou de falar. O seu sono, o seu gerenciamento do estresse, o movimento, a atividade física, ela é importante? Sim. Também, outra coisa que é muito importante, é você ingerir água com frequência. A hidratação, ela é fundamental. Eu sempre falo assim, qual o melhor termogênico que existe? A água. Então, analise tudo isso. Olhe para a sua nutrição. Olhe para os horários que você está alimentando, se alimentando. Mantenha aí, pelo menos, três refeições principais ao longo do dia. Café da manhã, almoço, jantar. Se for necessário, faça lanches. E sempre aquela composição do prato adequado. Metade ali do que você vai ingerir, vindo provenientes de folhas, de legumes, uma porção aí de proteína, pode ser a proteína animal, proteína vegetal. E também o carboidrato, não precise cortar. Sempre procura carboidratos de boa qualidade. Lembre-se das frutas. Então, é isso. Espero que eu tenha respondido esta questão. Muito obrigada. Qualquer dúvida, mande lá no meu direct no Instagram. Arroba Nutri Marciapaza. E até a próxima. Valeu, Marcia. Muito obrigada aí pelas dicas. Se você também quer interagir com a Marcia, tem o Instagram dela aqui. Não é só você conversar com ela. Com certeza, ela vai dar umas dicas maravilhosas. Tem o Instagram também. Bom, agora vamos para o intervalo rapidinho. No próximo bloco tem culinária. Vamos fazer um risoto aí, né? Com queijo coalho. E quem vai dar para a gente essa dica é o Eric Velasco. Intervalo é rapidinho? Eu já volto.